Tu és o Deus soberano, ninguém impede teus planos Me chamo Ana Paula Cruz e tenho 43 anos. Me casei em 2004 com o Jefferson. Em 2006 nós conversamos sobre começar a tentarmos termos filhos e a gente não conseguia, começou a passar meses sem o remédio e nada, nada, nada. Foi quando eu descobri que eu estava com o mioma. Aí foi quando o processo começou. Foram quatro cirurgias de miomas, tirava, mas eles voltavam. O quarto mioma foi necessário fazer o corte. Ele disse que teria que tirar o meu útero e acabaria como um sonho. No dia que eu fui assinar o termo de autorização para tirar o meu útero, eu estava assinando e a minha mãe virou para ele e disse assim, o meu Deus não vai permitir que o útero da minha filha seja tirado. E ele virou para a minha mãe e disse, mas eu como médico digo que vai ser retirado. Após a cirurgia ele foi lá comunicar a meu esposo e minha mãe e ele não retirou meu útero. E ele disse o seguinte para a minha mãe, até me repiu. O seu Deus deu uma ajudinha. Aí minha mãe falou assim, ele não deu uma ajudinha. O meu Deus realmente operou na vida da minha filha. Em 2012 a gente começou a entender que de repente o caminho de sermos pais seria por meio da adoção. Fizemos todo o processo legal, legalizar tudo direitinho, conforme manda a lei. O tempo passou e também nada aconteceu. A gente continuou na tentativa de gerar. E esse mesmo médico que me operou do mioma falou, você não está engravidando porque você está obesa. Eu indicaria você fazer uma bariátrica. Fiz a bariátrica, após a bariátrica. Os médicos diziam que eu não ia engravidar. Simplesmente eu não gerava. A fé, tanto minha como do meu esposo, ela ficou bem abalada. Porque nós servimos um Deus de milagre, servimos um Deus maravilhoso, soberano. E a gente não via esse milagre na nossa vida. Deus, ele nunca deixou de falar. Ele falava através da palavra, quando a gente orava. Usava alguém para falar. Muitas pessoas orando por nós e chegava a voz. Continuamos orando por você e isso fortalecia. Que a gente via, caramba, a gente está esmolecendo, mas tem alguém orando por nós. E não perdia a esperança que a gente ia conseguir. Em 2020, em plena pandemia, nós voltamos a conversar sobre o processo da adoção. Nós fomos lá, reabrimos o processo e ficamos aguardando. Quando foi em 2021, nós recebemos uma ligação. Que apareceu uma criança, era uma menina. E ela estava com um ano e sete meses. E quando nós chegamos lá, foi aquele amor, né? A primeira vista, né? Aí ficamos, né? Naquele processo de conhecer ela. E durou mais ou menos, acho que um mês, mais ou menos. Finalmente pegamos a Ana e estamos com ela já vai fazer... Fez dois anos. E quando foi um ano exatamente, um ano certinho, que a Ana chegou na nossa casa, Eu comecei a passar mal. Comecei a sentir enjoo. Já passei por isso várias vezes. Eu fiz exames várias vezes e nada aconteceu. E fiz o exame de farmácia. E o exame de farmácia, pela primeira vez, deu positivo. Eu falei, meu Deus! Falei com a minha esposa e ele ficou em estado de choque. Aí quando foi, no dia seguinte eu fiz o de sangue. E quando foi à noite, o resultado chegou, né? Por e-mail, dizendo que eu estava grávida. Nosso Deus realmente é um Deus milagre. Eu fico emocionada. Realmente é um Deus milagre. E ele faz do jeito que ele quer. Da maneira que ele quer. Foi preciso primeiro a Ana chegar. Nós adotarmos de coração. Amarmos ela. Pra depois, realmente, eu gerar. E essa é a minha história. A nossa história. Olha, agora nós íamos ter uma filha. Agora a gente tem duas filhas. E hoje a gente tem a Ana e hoje a gente tem a Sara. Eu acho que tudo que nós passamos foi com algum propósito. Ele faz melhor do que pedimos ou pensamos. E eu sou prova viva do milagre de Deus. E a gente está aqui pra contar esse milagre. Ele é todo poderoso, soberano de Deus. E você só disciplina. E você não encontra o nem poderoso. E a gente tem não levado o não.